Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br E no dia de hoje, dia 17 de julho de 2021, sábado, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas que estão rolando no dia de hoje pra você. Hoje temos uma mega promoção da Gol com passagens ida e volta a partir de R$ 180,00. Preço de banana, fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todos os detalhes e como você faz pra pegar essa promoção da Gol de hoje. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaereas.com.br e se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores bagatelas pra sempre pagar, mas barato, com tranquilidade, com confiança, com muita facilidade, tá? Além disso, eu também tenho uma minissérie nova de milhas aéreas. É o segundo link na descrição do YouTube. É só clicar, se cadastrar e começar a assistir as aulas de milhas aéreas. Se você não acumula milhas aéreas ainda, você é louco, porque vale muito a pena. Com milhas aéreas você pode trocar por passagens aéreas, você pode ter uma renda extra, você pode vender milhas aéreas e é muito mais simples do que você imagina começar a acumular. É de graça começar a acumular, porque você não já começa a acumular. Você está olhando passagem aérea agora? Vale a pena dar uma olhada nessa questão de milhas aéreas. Você tem que aprender sobre isso, não tem jeito, tá? É o segundo link pra você entrar nessa minissérie de vídeos de milhas aéreas que eu preparei pra você, ok? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site. Meu site é o descontopassagensaereas.com.br E é nesse site que eu coloco em tempo real todas essas bagatelas aí, todas essas promoções de passagens do dia atualizadíssimo, em primeira mão, quentinho aí pra você aproveitar. E hoje a gente vai falar sobre essa promoção de sábado, do dia de hoje, dia 17 de julho, que é a promoção da Gol, tá? Deu a louca no Gol realmente? Pra você entrar nessa promoção é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa página. Já selecionei, compilei e coloquei aqui pra vocês os melhores trechos. Então temos hoje passagens aéreas saindo de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Brasília, Salvador, Maceió, Recife, Fortaleza, Curitiba, Floripa, João Pessoa, Goiânia e Cuiabá, todos com preço muito bom, todos valendo muito a pena no dia de hoje, tá? Pra participar dessa promoção é muito simples, é só você clicar no clique aqui, tá? Que eu vou deixar aí pra vocês a minha ferramenta do desconto passagens aéreas, no meu site mesmo, que é baseado em inteligência artificial, sou eu que crio essa ferramenta e ela vai te passar os melhores preços do dia. Veja que tem todos os preços aí. Vamos pegar da Gol aqui porque eu vou te dar um exemplo legal, vou te dar um macete aqui. Por exemplo, essa aqui da Gol, Londrina, São Paulo, tudo isso aqui é indo e volta, tá? Se você viajar no dia 1 de outubro e voltar no dia 5 de outubro, você só vai pagar 253 reais. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, clássico, se você for no dia 10 de dezembro e voltar no dia 12 de dezembro, você vai pagar 268 reais e de volta, tá? Então, se você basear nas datas pré-estabelecidas pela companhia aérea, você vai pagar sempre mais barato, tá? Então, se programa em cima da passagem aérea, depois você resolve questão de hotel, hospedagem, enfim, o que for, você tenta se programar, tá? Se não for possível, aí você vai ter que pesquisar, claro, no site da Gol, voigol.com.br, site importante, tá? Que você entre e pesquise aí também. Você vai comparar sempre aqui no meu site, compara no site da Gol e bata o martelo sempre no que for mais barato pra você, tá? Lembrando que sábado e domingo são dias bons pra comprar passagem aérea. Então, hoje, sábado, tá um dia perfeito pra você olhar e já comprar, tá? Você pode até olhar hoje no sábado e domingo, você vai lá e bate o martelo, tá? Essa é a minha recomendação. Compra rápido, não deixe pra comprar muito depois, porque senão você acaba perdendo as promoções do final de semana, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. Ah, não menos importante, também basta achar o aplicativo da Gol também, que pode ser que tenha uma diferença de preço no aplicativo, ok? Eu vou ficando por aqui, um sábado fantástico pra você, um finzinho de sábado. Muito obrigado e a gente se vê amanhã com mais dicas, mais passagens em promoção. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.